Gente, vamos pra essa notícia aí, que tá chamando bastante atenção, aconteceu em Curitiba. Vamos lá então. Doutor que mantinha cão preso em coleira, que emitia choques elétricos, é denunciado por maus tratos. Pra quem não sabe, tem essas coleiras, né cara, que assim, tem gente que mora em locais aí que não pode ter muito barulho, e aí compra essas coleiras achando que tá fazendo bem pro animal, e essas coleiras elas dão choque toda vez que o animal tenta latir, né. E aí o que acontece, nessa denúncia aí, a justiça fez a denúncia, o Ministério Público também fez a denúncia, cada vez que a coleira sentia vibrações vocais, cada vez que o cachorro emitia qualquer tentativa de barulho através de algum latido, ele tomava choques, né, e ele viveu nessa situação por um tempo considerável, né. É um beagle de um ano e oito meses, né, e aí depois de algumas denúncias a polícia entrou no caso, né, e aí o Ministério Público denunciou, por quê? O Ministério Público tá alegando o seguinte, olha, isso aí é, além de ser tratas de maus tratos, também é maus tratos psicológicos, né. Imagina, o cachorro, ele vivia extremamente assustado porque ele sabia que toda vez que ele latisse, ele não poderia, ele não poderia, ele sabia que ele ia ser machucado, né, ele ia tomar choque, então assim, o animal ele vivia uma situação extremamente ameaçadora, então assim, ele vivia em pânico, em caos, fora que o choque machucava também, né, agora a denúncia tá na justiça, né, é um caso grave, né, porque assim, gente, olha que absurdo, o cachorro não podia latir, não podia latir, por quê? Porque ele sabia que isso ia machucar ele, entendeu? Então houve uma denúncia, tá no Ministério Público, e agora a gente espera que o dono seja punido de forma que ele não faça mais isso, né, e porque assim, tem outras pessoas usando essa coleira, talvez acreditando que isso vai fazer bem um animal, e na verdade não, gente, isso além de machucar o animal, assustar o animal, faz o animal ficar assustado, ficar em pânico, traz traumas pra ele, traumas psicológicos que podem ser permanentes, então na denúncia diz tudo isso, né, além do mal físico que o animal passou, tem o mal psicológico, então o animal ele entrava em pânico toda vez que ele queria exercer sua vontade natural, que era latir, entendeu? Então esse caso tá chamando a atenção em Curitiba, e assim que sair mais informações, a gente traz pra você, tá bom? Então é uma notícia grave, pra vocês que acreditam que essas coleiras podem fazer bem pro seu animal, que não causam efeitos consideráveis, não, gente, além de causar um efeito físico, tem todo um efeito psicológico, tá? O animal fica extremamente assustado, fica totalmente estressado, tá? Então a gente queria trazer essa notícia pra vocês, e a justiça tá em cima desse caso, e a gente espera uma punição grave, que realmente faça as pessoas entenderem que esse não é o caminho, não é o caminho, é uma falta de civilidade, é uma maldade muito grande tratar o animal dessa forma, colocar o animal nessa situação, gente, é absurdo, tá? É muito absurdo, tá bom? Então a gente trouxe esse caso pra vocês, e assim que sair novidade sobre esse caso, a gente vai trazer pra vocês aqui no nosso canal no YouTube, tá bom? Dê sua opinião, fala o que você achou dessa história, se você conhece alguém que já usou desse método.